Galera, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas aí? Galera, atrasada aí. Um feliz ano novo pra todo mundo aí. Deus abençoe, ilumine. Que Deus possa estar colocando a mão em cada um aí. Que seja um ano repleto de bênçãos, coisa boa. Só coisa feliz, galera. Tamo aí, fiquemos longe, sem postar um vídeo, galera. Tamo aí, acho que faz 50 dias quase que eu não posto vídeo, galera. Com o final do ano corrido. Muita correria aí. Falar pra vocês, tem hora que dá uma desanimada, né? A gente já não pode deixar desanimar. Tem hora que dá uma desanimada, né? De postar uns vídeos. Tamo aqui no Calanguinho. Tá tudo meio sujo aí. Mas, tamo aí. Parado aqui agora. Chovendo, galera. Ah, tava chovendo bastante aqui. Tá chovendo a semana inteirinha, galera. Aí até ficou sem areia lá no porto que eu carrego. Hoje nem trabalhei. Também não tem um outro porto que eu carrego. Daí já é do outro lado. Pior ainda desse outro. Nem saía por causa da chuva. Vou falar pra vocês aqui, né? Tamo de volta. Prometo aí, galera. Pelo menos três vidinhos na semana. Nem que eu não posto a semana inteira. Pelo menos três vídeos na semana. Três vidinhos na semana pra vocês aí. Como diz meu filho, dois e meio, né? Tem no canal, galera. Porque onde que eu arranquei esse dedo? Foi no caminhão. Tem história lá nos primeiros vídeos do canal, hein? Pelo menos três vidinhos na semana aí. Que tá chovendo também, né, galera? Eu falei, vou começar o ano postando. No fim. Segundo e terço eu não gravei nada. Aí já... Tinha um vídeo que meu vídeo tinha gravado ano passado. No final do ano passado. Carregando na caixa o caminhão. O calango. Tava eu e ele. Ele gravou. Eu até ia colocar. Só que era do ano passado aí. Eu fiquei pensando. Falei, ah... Não vou colocar nada. Mas talvez no final desse vídeo aí eu coloque. Meu tio tá parado aqui também, galera. Chuva tá tramando todo mundo trabalhar. Aí também. Tá aqui na frente do caminhão. Parado aí. Carguinho filé dele também, galera. Tem vídeo dele no canal aí. Calango tá de sujo aí. Tá aí sujo. Tô precisando dar uma limpada nele. Vamos ver se amanhã eu pego e dou uma limpada nele. Dou uma limpada nele. Deixa o filézinho. Aí passa um vídeo pra vocês verem dele limpinho por dentro e tudo. Por fora, lavar tá complicado, galera. Só chove, chove. Choveu segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje, quando não tá chovendo, tá garoando forte. Então tá complicado. Mas vamos ver. Aí eu vou ver se eu dou uma limpada nele. Chique. Mas é isso aí. Espero que vocês curtam aí. Vou postar pelo menos três vídeos por semana. Fazer força. Sempre tá postando aí pra vocês. Galera, que seja um ano abençoado pra todo mundo aí. Que Deus coloque a mão. Posso estar se resolvendo o problema de cada um aí, galera. E eu falo só isso pra vocês. Uma coisa só, galera. Põe Deus na frente. Coloca Deus em primeiro lugar. É o que eu sempre falo. É pedir a Deus. Pedir a Jesus que nos abençoe. Ter fé em Deus, galera. E o resto das coisas vão dando certo. Não importa o quão difícil esteja, o quanto difícil seja, o tamanho do problema. Pra Deus nada é impossível. Pra Deus nada é complicado. Se ele é de doença, se ele é financeiro, se ele é familiar, se ele é conjugal. Problema todo mundo tem. Então, vamos entregar na mão de Deus. Pedir a Deus nos abençoe. Jesus que nos dê força pra continuar. E assim nós vamos tocando. Que seja um ano abençoado pra todo mundo. Não tá fácil. Estamos num país complicado. Falo pra vocês. Pra quem trabalha com caminhão mesmo sabe. Galera do céu. Tá difícil. O oil diesel lá em cima. Lá em cima. Atrapalhando tudo. Tudo. Muito caro o diesel. Não tá fácil trabalhar. Então, esperamos em Deus aí que ele nos ajude. Porque tá difícil pro caminhoneiro autônomo, hein. Não tá fácil não. A gente trabalha todo dia. E eu, meu pai, a gente sabe como é que é. Vocês sabem, peça de caminhão não é barato. Pneu não é barato. Mas o preço que tá o oil diesel, aí judia mais ainda. Então, temos fé em Deus aí que vai melhorar tudo. Tá bom? E é isso aí. Tamo voltando aí. Como eu falei pra vocês. Vou tentar postar três vidinhos na semana. Um abração pra todo mundo aí. Que Deus abençoe e ilumine a cada um. Vamos entregar na mão de Deus. Que seja um ano abençoado. Um ano próspero pra todos nós. Que possamos... É o que eu falo, galera. Tendo Deus no coração. Deus em primeiro lugar. Pedindo que Jesus nos abençoe. O resto a gente corre atrás. Mas o importante é você ter Deus. Tendo Deus em primeiro lugar, a gente consegue tudo. Certo? Um abração pra todo mundo. Se cuidem, galera. Um abraço. Fui. Até mais.